Quem é um homem de bem, não trai o amor que ele quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom, não cai Se o dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Pirimbau, 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 pirimbau Quem é um homem de bem, não trai o amor que ele quer Seu bem, ele diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom, não cai Se o dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Pirimbau, 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 pirimbau Que o dia ele vai poder